Isso aí pessoal, isso aqui é uma cartucheira dois cana aí galera, dois gatilhos Galera, aí vai dois cartuchos galera, vamos colocar dois cartuchos e vamos atirar no alvo Um, dois cartuchos galera, estão vendo aí? Dois cartuchos, agora nós vamos atirar no alvo Vamos ver se a gente acerta o alvo Aí pessoal, quem gostou galera, é nóis Sempre muito cuidado ao monoseio de arma de fogo pessoal Uau!